A chave para se libertar da preguiça está em viver como você mesmo. Para viver como nós mesmos, devemos escolher ativamente cada momento de nossas vidas. Devemos ser fiéis a nossa voz interior e as nossas forças. A liberdade humana se deve a existência de autodeterminação. Os humanos não respondem de uma forma uniforme aos seus estímulos. Ao contrário dos animais, os humanos mantêm um espaço entre os estímulos e as respostas. O nome desse espaço é livre-arbítrio humano. Aceitamos o mundo externo dentro desse espaço e escolhemos nossas próprias respostas. Temos que sofrer para aprender, mas se não aprendermos lições com sofrimentos que temos que passar, nossas vidas se tornarão realmente sem sentido. A maneira como aceitamos nosso destino pode adicionar o significado à nossa vida. Como reagimos? Porque perdemos o controle e eles nos controlam. Eu acho que aumentar a área da sua mente de uma maneira desejada, para você trilhar um caminho mais brilhante em direção ao verdadeiro preguiçoso que existe em você, é o ponto de processo de toda mudança. A vida é um processo? Há um fim para o crescimento do corpo, mas não há um fim para o crescimento da vida. Isso só existe para as pessoas que acreditam que acabou. A vida nunca pode coexistir com a palavra fim. Fim significa apenas um novo começo. Portanto, preguiça não é um estado de crescimento, mas um estado de um ser estagnado. O frio pode fazer o rio congelar, mas sob o gelo o rio continua lá. Você tem que ouvir o seu próprio silêncio, ouvir sua voz interior. O melhor dia de nossas vidas ainda não chegou? Podemos seguir em frente para onde nos sentirmos melhor. A nossa vida vai desabrochar como uma flor quando você chegar lá. Acredito que se você se libertar da preguiça, vai encontrar a sua verdadeira felicidade, o verdadeiro sucesso na sua vida. Isso tudo é uma coisa só. Eu quero que você viva uma vida que não seja influenciada pelos desejos do mundo. Que você viva como um ser completo. Esse é o caminho para a otimização da sua vida. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos sempre ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.